Vamos, Anderjil! Estou sozinho Tem uma alma magoada Vida triste, abandonada Tô tentando te esquecer Mas tá difícil Pois alguém da casa ao lado Revi com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio a insistir Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você De você Viva aquele amor que diz na leira da canção Faz rimar a dor de machucar Meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Te encontrar Como diz na música no rádio Vai tocar Vai tocar E você sem mim também está Na solidão Acho que é melhor te procurar Todas as canções Falam de amor e de prazer De prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio a insistir Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você De você Viva aquele amor que diz na leira da canção Faz rimar a dor de machucar Meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Te encontrar Como diz na música no rádio Vai tocar Vai tocar Que você sem mim também está Na solidão Acho que é melhor te procurar Te procurar Vitor Moraes Vitor Moraes Vitor Moraes